Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Priscilia Maguti do canal Fava de Baunilha e neste vídeo vou fazer com vocês esta naninha coelhinha. Ela tem 33 centímetros de altura e 23 de comprimento. A altura, eu digo, da ponta da orelha até o pezinho e o comprimento, as duas mãozinhas. Ela é super simples de fazer, é feita com o ponto bolha, que dá um resultado bem diferente, um efeito super bonito. E se você não sabe fazer este ponto, não se preocupe que eu vou ensinar detalhadamente ele pra você. E antes de iniciar, eu peço por favor para vocês me ajudarem aqui com o canal curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho para receber as notificações e comentem. Os comentários são muito importantes para o engajamento do canal. Assim, o YouTube entende que este vídeo é relevante e recomenda para mais pessoas. E se você quiser me ajudar financeiramente, torne-se membro do canal. Por apenas R$ 2,00 você já me ajuda bastante. E agora vamos à lista de materiais. Vou utilizar agulha de crochê número 2,5, tesoura, marcador, olhos com travas de segurança, esses olhos são de 10 milímetros, cola para artesanato, é opcional, eu prefiro colar do que costurar algumas coisas, e também a fibra para o enchimento. E as linhas que eu vou utilizar são, charme, num rosa bem clarinho, a referência 32, 27, o branco que eu não tenho da charme, então eu vou utilizar essa mais bebê, e o preto também da charme. Lembrando que vocês podem utilizar a linha que acharem melhor. Vou começar com o rosa claro, fazendo sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora eu vou fazer mais uma correntinha para poder virar. Então, no total são oito correntinhas. A partir da segunda correntinha, eu vou fazer um ponto baixo em cada uma delas. Pulo essa primeira, venho na segunda. E faço um ponto baixo. E agora eu vou fazer um ponto baixo em cada uma das outras correntinhas. No total serão sete. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Vou virar. E aqui eu começo com os pontos bolhas. A sequência será um ponto baixo e um ponto bolha repetindo três vezes. Começo com um ponto baixo. Se vocês quiserem colocar marcador, coloquem. E no próximo ponto, eu vou fazer um ponto bolha. Este ponto é feito com pontos altos inacabados. Então, eu vou fazer quatro pontos altos inacabados. Laço a linha na agulha. Insiro no ponto de base. Laço aqui atrás. Trago pra frente. Laço a linha. E tiro duas alças. Aqui eu tenho um ponto alto inacabado. Vou repetir mais três vezes. Laço a linha. Insiro no ponto de base. E é no mesmo ponto. Laço a linha lá atrás. Trago pra frente. Estou com quatro alças na agulha. Vou laçar. E tirar duas alças. Aqui eu tenho dois pontos altos inacabados. Vou repetir novamente. Laço. Insiro a agulha no ponto de base. Laço lá atrás. Trago pra frente. Laço a linha. E tiro duas alças. E vou repetir mais uma vez. Quando eu tiver cinco alças na agulha, eu laço a linha e tiro todas. Este é o ponto bolha. E uma dica que eu acho importante é que vocês devem deixar a linha bem solta na agulha. Não deixem apertado, porque senão vai ficar difícil. Agora, no próximo ponto, eu vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto, eu vou fazer o bolha. Lembrando que são quatro pontos altos inacabados. Laço a linha. Insiro a agulha no ponto de base. Laço a linha lá atrás. Trago pra frente. Laço a linha. Laço a linha e tiro duas alças. Laço a linha. Insiro no ponto de base. Laço ela lá atrás. Trago pra frente. Laço de novo. E tiro duas alças. Vou repetir mais duas vezes. Fiquei com cinco alças na agulha. Laço a linha e tiro todas. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto baixo. No próximo, um bolha. No próximo, um bolha. E aqui, no último ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Então, eu comecei com um ponto baixo. Um bolha. Ponto baixo. Bolha. Ponto baixo. Bolha. E ponto baixo. Nas pontas, sempre teremos pontos baixos. No final desta carreira, eu tenho sete pontos. Sendo quatro pontos baixos e três bolhas. Vou virar. E é deste lado que as bolhas vão ficar. Então, sempre que você fizer um ponto bolha, você vai fazer de um lado e ele vai aparecer do outro lado. Na terceira carreira, eu vou trabalhar somente com pontos baixos. Vou começar com um aumento. Cinco pontos baixos. Cinco pontos baixos. E aqui, no último ponto, um aumento. No total, eu tenho nove pontos baixos. Vou virar. E repetir a sequência com pontos baixos e pontos bolha. Vou repetir quatro vezes. Então, é um ponto baixo e um ponto bolha, repetindo quatro vezes. Um ponto baixo. E um ponto bolha. Vou repetir mais três vezes. Um ponto baixo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E um aumento. Viro. E na sexta carreira a sequência será com um ponto baixo e um ponto bolha repetindo cinco vezes, sempre finalizando depois com um ponto baixo. Um ponto baixo. E um ponto baixo. Vou repetir mais quatro vezes. E no último ponto eu vou fazer um ponto baixo. Viro. Viro. E um aumento. No final dessa carreira eu tenho treze pontos baixos. Viro. E na oitava carreira eu vou fazer a sequência com um ponto baixo e um ponto bolha repetindo seis vezes. E finalizo com um ponto baixo. O número de pontos da carreira de pontos bolhas é o mesmo número da carreira anterior. Então, se na carreira anterior eu tenho treze pontos baixos, nesta carreira de pontos bolhas eu também terei treze pontos. Vou virar. Vou virar. Começo a nona carreira com um aumento. Um aumento. Onze pontos baixos. e um aumento. Aqui eu tenho 15 pontos baixos. Viro e vou fazer a sequência com um ponto baixo e um bolha, repetindo sete vezes. E finalizo com um ponto baixo. Viro. Na décima primeira carreira eu começo com um aumento. Treze pontos baixos. E um aumento. No final dessa carreira eu tenho 17 pontos baixos. Viro. Na décima segunda carreira eu vou fazer a sequência com um ponto baixo e um bolha, repetindo oito vezes. E finalizo com um ponto baixo. Aqui eu tenho a primeira perna da naninha. Então vocês cortem a linha e façam a segunda perninha que é exatamente igual a essa. A diferença é que na segunda perninha vocês não vão cortar essa linha. Deem pausa no vídeo, façam essa parte, eu vou fazer a minha e já volto com vocês. Aqui eu já estou com as duas pernas prontas. Esta primeira foi a que eu cortei a linha e a segunda eu não cortei a linha. Nessa próxima carreira, que é a décima terceira, eu vou unir as duas pernas. Começo fazendo 17 pontos baixos. Agora eu vou fazer uma correntinha. Agora eu vou unir as duas pernas, fazendo 17 pontos baixos na segunda perna. Esta linha da segunda perna eu vou trazendo junto e escondendo aqui atrás. Aqui as duas pernas já estão unidas. Viro. E vou fazer na décima quarta carreira a sequência com um ponto baixo e um bolha repetindo 17 vezes. Sempre finalizando depois com um ponto baixo. No total também serão 35 pontos. Cheguei aqui no meio das pernas. Na primeira perna eu finalizei com um ponto baixo, então aqui na correntinha eu vou fazer um bolha. Cheguei aqui no meio das perna. Agora eu vou continuar a sequência, sempre um ponto baixo e um bolha até o final. E no último ponto eu vou fazer um ponto baixo. Então aqui eu preciso ter um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos bolhas em cada uma das pernas e no meio um ponto bolha também. No total são 17 pontos bolhas. Viro. Na 15ª carreira eu vou fazer 35 pontos baixos. Viro. Na 16ª carreira eu vou repetir o que eu fiz na 14ª, que é a sequência com um ponto baixo e um bolha repetindo 17 vezes e finalizando com um ponto baixo. No total são 35 pontos. No total é preciso ter um ponto em quando nós estamos screwing a carteira. No total é a sequência com um ponto baixo. Não워 por Rebecca Pin rounds a cinco. Quando você estiver com um ponto de baixo, pode fazer 35 pontos baixos. Cheguei no último ponto, vou fazer aqui um ponto baixo. Viro. Na décima sétima carreira eu começo com uma diminuição. E aqui neste caso eu simplesmente vou pular o primeiro ponto, venho para o segundo e faço um ponto baixo. 31 pontos baixos. E mais uma diminuição. Pulo o próximo ponto, venho para o último e faço um ponto baixo. No final desta carreira eu tenho 33 pontos baixos. Viro. Na décima oitava carreira a sequência será com um ponto baixo e um ponto bolha repetindo 16 vezes, sempre finalizando com um ponto baixo. E no total serão 33 pontos. Finalizei a décima oitava carreira. Viro. Viro. Na décima nona eu começo com uma diminuição, pulo o primeiro ponto, venho para o segundo e faço um ponto baixo. 29 pontos baixos. No final dessa carreira eu tenho 31 pontos baixos. Viro. E na vigésima carreira eu vou fazer a sequência com um ponto baixo e um bolha repetindo 15 vezes. No final eu termino com um ponto baixo e no total eu terei 31 pontos. Na vigésima primeira carreira eu começo com uma diminuição, pulo o primeiro ponto, venho para o segundo e faço um ponto baixo. 27 pontos baixos. E no final eu faço uma diminuição, pulo o próximo ponto, venho para o último e faço um ponto baixo. No final dessa carreira eu tenho 29 pontos baixos. Viro. E na vigésima segunda carreira a sequência será com um ponto baixo e um bolha repetindo 14 vezes, finalizando com um ponto baixo e no total serão 29 pontos. Na vigésima terceira carreira eu começo com uma diminuição, pulo o primeiro ponto, venho para o segundo e faço um ponto baixo. 25 pontos baixos. E uma diminuição. Pulo o próximo ponto, venho para o último e faço um ponto baixo. Viro. Na carreira anterior eu não disse, mas são 27 pontos baixos, na carreira 23. E aqui eu vou fazer a sequência com um ponto baixo e um bolha. Na vigésima quinta carreira eu começo com uma diminuição, pulo o primeiro ponto, venho para o segundo e faço um ponto baixo. 23 pontos baixos. E uma diminuição. Pulo o próximo ponto, venho para o último e faço um ponto baixo. Na vigésima quinta carreira a sequência será com um ponto baixo e um ponto bolha, repetindo 12 vezes e finalizando com um ponto baixo. No total serão 25 pontos baixos. Na vigésima quinta carreira eu começo com uma diminuição, pulo o primeiro ponto, venho para o segundo e faço um ponto baixo. 21 pontos baixos. E uma diminuição. Pulo o próximo ponto, venho para o último e faço um ponto baixo. No final dessa carreira eu tenho 23 pontos baixos. Viro. Na vigésima oitava carreira eu vou fazer a sequência com um ponto baixo e um bolha, repetindo 11 vezes e finalizando com um ponto baixo. No final eu tenho 23 pontos. Na vigésima nona carreira eu começo com uma diminuição. Pulo o primeiro ponto, pulo o primeiro ponto, venho para o segundo e faço um ponto baixo. 19 pontos baixos. E uma diminuição. Pulo o próximo ponto, venho para o último e faço um ponto baixo. No final dessa carreira eu tenho 21 pontos baixos. Viro. E na trigésima carreira eu vou fazer a sequência com um ponto baixo e um bolha, repetindo 10 vezes e finalizando com um ponto baixo. No total serão 21 pontos. Na trigésima primeira carreira eu começo com uma diminuição, pulo o primeiro ponto, venho para o segundo e faço um ponto baixo. No final dessa carreira eu tenho 19 pontos baixos. Viro. Na trigésima segunda carreira a sequência será com um ponto baixo e um bolha, repetindo 9 vezes. E no final eu termino com um ponto baixo. No total serão 19 pontos. Na trigésima terceira carreira eu começo com uma diminuição, pulo o primeiro ponto, venho para o segundo e faço um ponto baixo. No final dessa carreira eu tenho 17 pontos baixos. Quinze pontos baixos. E uma diminuição. Pulo o próximo ponto, venho para o último e faço um ponto baixo. No final dessa carreira eu tenho 17 pontos baixos. Viro. E na trigésima quarta carreira eu vou fazer a sequência com um ponto baixo e um bolha, repetindo 8 vezes e finalizando com um ponto baixo. No total serão 17 pontos baixos. Na trigésima quinta carreira eu começo com uma diminuição. Pulo o primeiro ponto, venho para o segundo e faço um ponto baixo. Treze pontos baixos. E uma diminuição. Pulo o próximo ponto, venho para o último e faço um ponto baixo. No final dessa carreira eu tenho 15 pontos baixos. Viro. E na última carreira que será a trigésima sexta eu vou fazer a sequência com um ponto baixo e um bolha, repetindo 7 vezes, finalizo com um ponto baixo e no total serão 15 pontos. Então, aqui está o corpo da naninha. Eu não vou cortar essa linha. Vou deixar ela aqui. Deixe assim. E vou pegar uma outra ponta do novelo. Então, como eu iniciei com o fio do meio... Eu vou pegar aqui a outra ponta do novelo para fazer os braços. Aqui eu já tenho um braço pronto e para isso eu fiz a mesma coisa que eu fiz nas pernas da primeira carreira até a décima. E na décima primeira carreira eu fiz somente ponto sobre ponto. No final, então, eu adicionei uma carreira com 15 pontos baixos. Então, voltem o vídeo e repitam a perna da primeira carreira até a décima e depois façam uma carreira de somente ponto sobre ponto, 15 pontos baixos. Eu vou fazer aqui o meu outro bracinho e já volto com vocês. E lembrando também que quando vocês terminarem deixem uma linha longa para costurar ao corpo. Já crochetei os braços e antes de costurar ao corpo eu vou voltar aqui na última carreira e fazer 14 pontos baixos. Ainda não vou cortar essa linha e agora eu vou costurar os braços. Vou alinhar os pontos bolhas e depois costurar. Vamos lá. 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 E a mesma coisa eu vou fazer com outro braço. Então, deem pause no vídeo, costurem os braços de vocês e eu já volto. Agora que eu já costurei os braços, eu vou continuar crochetando com esta linha. Então, eu espero que vocês ainda não tenham cortado ela. Vou crochetar em volta de todo o corpo. Nas pontas dos braços e das pernas, eu vou fazer aumentos. Então, vou começar crochetando aqui este lado. Cheguei nesta ponta, vou fazer um aumento. Vou crochetar aqui. Nesta outra ponta, um aumento. Desço crochetando. Quando chegar nesta ponta da perna, vou fazer um aumento, 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 aumento e aumento. E aqui, eu vou terminar o meu último ponto. Uma observação importante é que eu vou deixar cinco pontos baixos entre os aumentos que eu fizer. Então, aqui na ponta, eu tenho um aumento. Nesta outra ponta, eu tenho um aumento também. E entre eles, eu tenho cinco pontos baixos. A mesma coisa vai ser feita nas pernas e no outro bracinho. E agora, eu vou finalizar com um ponto baixíssimo. Vou deixar um fio longo e cortar a linha. E o corpo da naninha está pronto. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou parar por aqui. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Também me siga nas redes sociais, lá no Facebook e no Instagram, onde eu sempre posto os meus trabalhos. E também quando tem vídeos novos. E, se você quiser me ajudar financeiramente, torne-se membro do canal. Por apenas R$ 2,00, você já me ajuda bastante. No próximo vídeo, eu volto para fazer a cabeça, as orelhas, os pezinhos e costurar todas essas partes para a gente finalizar. Um beijo e até o próximo vídeo!